Vamos falar um pouquinho do operador momento angular. Na mecânica clássica, o operador momento angular calcula a partir do operador posição e do operador momento. Então, nós pegamos a posição da partícula e fazemos o produto vetorial com o momento linear da partícula L e obtemos o momento angular da partícula. Então, a gente diz que L, que é o momento angular, é R vetorial P. Abrindo o momento angular em mecânica clássica em componentes, nós temos esses valores, ou seja, LX, LY e LZ. Do lado direito, nós temos os valores cruzados. Então, essas aqui são as componentes do momento angular, LX, LY e LZ. O que nós podemos fazer? Nós podemos agora generalizar isso para a mecânica quântica, ou seja, construir o operador momento angular em mecânica quântica, pegando exatamente aquelas componentes e transformando as suas variáveis em operadores, que vão atuar em autofunções. Então, nós pegamos as mesmas variáveis e transformamos em operadores. Então, eu tenho agora o LX, LY e LZ, só que agora todos são operadores, ou seja, LX chapéu, LY chapéu e LZ chapéu. Nós podemos rapidamente verificar que esses operadores são hermitianos. Vamos lembrar que um operador, como que a gente faz para tomar o hermitiano conjugado? Se eu tenho AB, DAGA, como eu estou trabalhando com matrizes, A e B são matrizes. Então, inverte, fica AB DAGA, fica B DAGA, A DAGA. É assim que nós lemos. Então, A vezes B DAGA, fica B DAGA, A DAGA. Então, vamos lá, LX DAGA, como vai ficar? Eu tenho que lembrar quem é LX, eu tenho aqui LX. Note, aqui eu estou multiplicando dois operadores, então eu tenho que usar essa regra. Então, eu inverto, olha aqui, tem esse operador DAGA, então vai ficar assim. Então, Y chapéu, PZ chapéu, DAGA vai ficar PZ DAGA, Y DAGA. E assim também faz para o outro, inverte e faz DAGA de cada um. Mas vamos lembrar que o operador, os operadores posição, as componentes do operador posição e as componentes do operador momento linear são hermitianos. O que isso quer dizer? quer dizer que esses dois operadores aqui, eles são o PZ DAGA é o próprio PZ e o Y DAGA é o próprio Y. A mesma coisa para o outro termo. E aí, você poderia pensar, mas eu não, aqui eu tenho um produto de matrizes. Então, você poderia olhar para esse termo e falar assim, tá, mas aqui não se parece com esse termo. porque a ordem está trocada, né, do Y com o P e do Z com o P. Só que nós temos que lembrar que esses dois camaradas, eles comutam. Então, eu posso aqui inverter a ordem tranquilamente porque eles comutam. Y, PZ, menos Z, PY. Eu posso trocar a ordem porque eles comutam. Se eles comutam, eu posso trocar a ordem. E isso aqui é exatamente o LX. Então, LX DAGA ou LX tomado hermitiano é o próprio LX. Então, isso quer dizer que as componentes do momento angular em mecânica quântica são hermitianos. E nós sabemos que quando um operador é hermitiano, existe um monte de consequências. Isso quer dizer o quê? Os autovalores associados a esses operadores são reais. Isso é uma consequência, porque esses autovalores são observáveis. São as medidas que nós fazemos. Então, por exemplo, os autovalores do momento angular vão ser exatamente os valores que o momento angular vão ter. Então, ele é um valor, ele possui um valor real, mas possui porque o operador é hermitiano, ou seja, ele é um observável. Então, nós temos que as três componentes, tanto LX quanto LY, quanto LZ, são operadores hermitianos. E por isso, o momento angular em mecânica quântica, eles são observáveis. Ou seja, eu posso medir o LX, eu posso medir o LY e eu posso medir o LZ. Outra coisa que nós temos que saber é o seguinte, dado o conjunto de operadores hermitianos, o que é o caso LX, LY e LZ, é natural nós perguntarmos quais são seus comutadores. E nós sabemos que nós só vamos conseguir medir simultaneamente LX, LY e LZ se eles comutarem. Então, nós temos que checar isso. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos checar os mais simples, LX e LY, para ver se eles comutam. Se nós fizermos o comutador de LX com LY, você substitui aqui o LX, substitui o LY, e aí, claramente, nós podemos ver o seguinte, esse termo com esse termo aqui, ele vai ter um tempo, vai ficar assim, eu vou escrever aqui, fica assim, Y, P, Y, PZ, põe aqui um separador, aí vem o Z chapéu, PX. Nós sabemos que o PX, ele só não comuta com X, então do lado de cá não tem X. Então, o PX, ele pode sair aqui, porque ele não vai gerar problema para ninguém. Nós sabemos que o PZ, o Y, ele só não comuta com PY, não tem PY do lado de cá. E nós sabemos que o Z só não comuta com PZ, que é esse aqui, então esse é até problema. Então, o Y não vai ter nenhum problema com Y, porque ele não tem nenhum outro PY. Agora, o PZ do lado de lá, do lado esquerdo, ele não vai comutar com o Z do lado direito. Então, nós escrevemos assim. Então, nós nos perguntamos, quem é o comutador de PZ com Z? Vamos lembrar que o comutador de Z com PZ é exatamente IH cortado. Então, eu tenho IH cortado, Y, PX, que é esse termo aqui. Menos IH cortado, na verdade, menos IH cortado, porque está invertido, né? Então, menos IH cortado, Y, PX. O mesmo pode ser feito para esse termo e esse termo aqui, porque o Z daqui com o PZ daqui não vai comutar, vai gerar um IH cortado e o PY, que é esse termo, e o X vão ficar aqui, PYX. Isso nós vamos verificar na nossa tabelinha, vamos ver que esse termo é exatamente o LZ. ou seja, LX e LY não comutam, ou seja, o valor da LZ. Então, se LX e LY não comutam, isso quer dizer que eu não consigo medir LX e LY simultaneamente. Apesar de eles serem grandezas observáveis, ou seja, o LX, o LY, o LZ, são grandezas observáveis, eu não consigo medir eles ao mesmo tempo. Se eu medir e obter o valor do LX, não tem como eu saber o valor do LY. É isso que essa expressão está me dizendo. E o mesmo pode ser feito para as outras grandezas. Se nós fizermos isso para os outros, ó, comutador de LX com LY da LZ, comutador de LX, LY com LZ da LX e o comutador de LZ com LX da LY. Ou seja, eu não consigo medir as três componentes do momento angular ao mesmo tempo. Se eu medir uma delas só, eu já perco informação sobre as outras duas. Eu não consigo medir as outras duas. Então, esse conjunto aqui, ele forma uma álgebra, que nós chamamos de álgebra do momento angular. É a matemática do momento angular. Então, o momento angular em mecânica quântica, para potenciais centrais, satisfazem essa álgebra. Então, é isso que você tem que ter em mente, que o momento angular satisfaz uma álgebra e fisicamente quer dizer isso. Ou seja, se você obtém uma das componentes do momento angular, as outras duas você já perde totalmente a informação. Você não consegue medir elas simultaneamente. E essas componentes são chamadas de momento angular orbital. Ou componentes do momento angular orbital, para distingui-las do momento angular de spin. Para o momento angular de spin, a gente não pode escrever, ou a gente não consegue escrever, na realidade, elas em termos de coordenadas e momentos. Eu não consigo decompor o momento angular de spin em R vetorial em momento linear, porque isso não existe para o momento angular de spin. Na realidade, a melhor descrição que a gente pode fazer do momento angular de spin é em termos das matrizes de Pauli, que são aquelas matrizes 2x2, que nós já trabalhamos. Mas, o momento angular de spin satisfaz a mesma álgebra. Então, a gente pode importar essa álgebra do momento angular orbital para o momento angular de spin. Ou seja, S, que é o momento angular de spin, SX com SY dá SZ, SY com SZ dá SX, e SC com SX dá SY. E aqui também fica a mesma interpretação física. Ou seja, eu não consigo medir as três componentes do spin simultaneamente. Se eu fizer a medida de uma delas e obter uma delas, eu perco totalmente a informação sobre as outras. E aí nós temos que lembrar de uma coisa muito importante, que operadores hermitianos que comutam, a gente consegue encontrar uma base comum de autoestados. O que isso quer dizer? Se nós encontrarmos operadores que comutam, isso quer dizer que nós podemos medir eles simultaneamente na mesma base. Nós podemos obter os valores deles. Isso não é verdade para LX, LY e LZ, porque eles não comutam. Então, eu não consigo medir eles simultaneamente, não consigo achar uma base para medir eles. Isso não é verdade para SX, SY e SZ, que são os momentos angular de spin, porque eles não comutam. Mas aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos supor que nós queremos medir, vamos escolher uma dessas componentes. Vamos supor que nós queremos medir LZ. Nós queremos medir LZ. Nós já sabemos que uma vez medindo LZ, a gente não consegue medir LY e LX, mas tudo bem. Pelo menos vamos medir LZ, só que aí nós queremos também obter uma outra informação, porque só LZ não vai me dizer muita coisa sobre o sistema. Então, nós queremos obter mais informação sobre o sistema. Só que para eu obter mais informação do sistema, ou para nós chegarmos em mais informação do sistema, nós precisamos de um operador que, junto com LZ, comute. Que comute com LZ. E aí nós podemos pensar o seguinte. Será que esse operador L, o módulo de L², ou seja, o módulo ao quadrado do L, será que ele comuta com LZ? Porque se ele comutar com LZ, a gente consegue medir o LZ e o módulo do L simultaneamente. Vamos lembrar que L² é LX, LX, LY, LZ, LZ. Então, nós queremos saber se o L², que é o módulo do momento angular, comuta com LZ. Com isso, eu consigo obter os dois. Ou seja, eu consigo construir uma base que serve para os dois, e eu consigo medir os dois simultaneamente. Obter informações sobre a projeção no eixo Z do momento angular e sobre o módulo do momento angular. E, com um pouco de cálculo, a gente consegue mostrar que o LZ comuta com L². Então, se ele comuta com L², a gente consegue obter uma base de alto estados que sirva para os dois e que, com essa base, a gente consegue medir os dois simultaneamente. E esse operador L², nós vamos chamar ele de operador Casimir. Essa mesma relação, ela é verdade com o momento angular de spin. Se nós calcularmos o L, o SZ, a gente não consegue calcular o SX, o SY. Mas a gente consegue calcular o S², porque a gente consegue determinar uma base para o SZ e para o S². Vamos escrever agora esses operadores momento angular em coordenadas esféricas em relação com as coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas são XYZ e elas se relacionam com as coordenadas esféricas, ou seja, com o R, que é a distância até a origem, que a partícula está, com a colatitude da partícula e com a longitude da partícula. Então nós temos que o X, ele é R seno de teta cosseno teta, o Y é R seno teta seno fi, e o Z é R cosseno teta. E nós podemos aqui também inverter essas expressões para obter o R, o teta e o fi em termos das coordenadas cartesianas. E vamos nos lembrar que os operadores de momento angular geram rotações, nós já dissemos isso antes. Usando a definição de LZ, porque, lembre-se, nós já definimos que nós vamos trabalhar com LZ e com L², ou seja, um módulo de L² por E, porque esses dois comutam e a gente consegue medir eles simultaneamente, ou seja, eles são duas grandezas físicas e em mecânica quântica nós conseguimos medir eles simultaneamente. O LZ, quem é o LZ? Se a gente volta lá na expressão para o momento angular, o LZ é ddy, ddx, de acordo com essa expressão. E se nós formos transformar essas coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, nós vamos ver que esse termo aqui é exatamente esse aqui, ddφ. Nós podemos ver isso fazendo o caminho inverso. Como a gente faz isso? ddφ, usando a regra da catelec. Quem é ddφ? ddφ seria ddx, ddx, dφ. Também nós temos o y, d, dy, porque nós estamos derivando tudo em relação a φ, mais d, dz, dz, dφ. Vamos lembrar que z não depende de φ, z depende só do θ. e ddx, ddφ, ddx, df é exatamente o y e dy, dφ é exatamente o x. Por isso que eu tenho y, ddx, como está aqui, e eu tenho x, dd, y, como está aqui. o sinal aparece porque a derivada do cosseno é menos seno na variável y. Tudo bem? Com isso nós mostramos aí, fazendo o caminho inverso, que esse termo é igual a esse, a menos dessas constantes aqui. Então, o que nós temos? Nós temos que o lz é dado por essa fórmula muito simples. E fica claro aqui que a interpretação do lz é que o lz gera rotações em torno do eixo z. Então, ele provoca uma mudança na variável z. Ou seja, a partícula vai fazer um giro de φ em torno do eixo z. Porque o lz, que é o momento angular orbital, produz essa rotação, esse giro. E nós temos que observar que lz é o momento ao longo do círculo e nós temos que ver o seguinte, que quando a partícula faz um giro completo de 2π, ela volta no mesmo φ. Então, tem que ficar claro que o φ tem que ser o φ mais 2π tem que ser igual ao próprio φ. Porque quando a partícula gira de 2π, ela volta no mesmo lugar. O outro operador que nós definimos é esse operador que é o módulo. Esse operador aqui ao quadrado dá esse aqui, que era exatamente o termo que envolvia as grandezas angulares, que são a colatitude e a longitude. Esses termos apareciam exatamente na equação de Schroding, porque lá nós definimos o módulo quadrado do momento angular. que é o módulo quadrado. que é o módulo quadrado. que é o módulo quadrado.